Ele já tem uma passagem por tráfico de drogas, não era conhecido da nossa guarnição ou das guarnições que participaram dessa prisão dele. Ele deu detalhes de que teria recebido uma carga maior pela manhã, mas já que teria distribuído. Ele deu detalhes dessa traficância, não teve nenhum receio de falar. Falou que a gente chegou um pouco atrasado, que ele já teria traficado a maior parte da droga, dando a entender que para ele a prisão não significou muita coisa. Mas certo é que está sendo apresentado aqui na delegacia da Polícia Civil, eu acredito que o delegado deva fazer a prisão dele por tráfico. Ele não aparentava estar temeroso de ser preso. A parte da Polícia Militar é fazer a prisão, garantir os direitos constitucionais do preso, trazer o preso aqui e apresentar para a autoridade policial e cabe à autoridade policial as demais providências. O nosso serviço foi feito dentro da legalidade, tivemos êxito na nossa operação policial e apresentamos aqui na delegacia. A partir do momento que a gente fez a entrega aqui, e a gente retorna ao patrulhamento com a sensação de dever cumprido, de missão cumprida. Pois bem, ouvimos a Polícia Militar na acusação desse tráfico de drogas. Vamos ouvir também o conduzido. Não achar nada não, está a caça, a revolve lá e, felizmente, não tem, não é, não é, não é, talize. O que veio para cá? Pouca coisa, 30 graminhos de chá, 50 gramas de rachite. Isso aí não é faz da manhã de novo, sair, né? Se não sair, só daqui a três meses. Mas tinha uma grande quantidade mais cedo, né? Tinha demais e tá tudo no Pix já, subiu. Tem gente rindo e eu chorando aqui agora.